O que você tem escutado? Quais são as vozes ou sons que têm entrado no seu ouvido? Talvez você diga assim, por que você está fazendo essa pergunta? Cuidado com o que você escuta. Cuidado com as vozes e sons que têm entrado no seu ouvido. Ah, mas qual o problema disso? Eu te digo, o ouvir tem muito mais poder do que você imagina. Mas muito mais poder. Por isso, muito cuidado com o que você escuta. O que você escuta pode te levar ao fracasso ou ao triunfo. Sim, aquilo que você escuta pode te levar ao fracasso ou ao triunfo. E hoje eu vou te mostrar três passos para que o seu ouvir seja também o seu guia. Mas o guia para o teu triunfo e não para o teu fracasso. Porque independentemente disso, o seu ouvir vai te guiar. Ele vai ser o seu guia. Por isso, cuidado com o que você escuta. Vamos juntos para a mensagem de hoje? Já sentiu? Eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. E vai gerar uma transformação profunda. Creia, essa palavra de hoje vai gerar uma transformação profunda na sua vida. Vamos juntos para a mensagem de hoje? Mas antes eu te peço, deixa o like desse vídeo. Você que não está inscrito no canal, vai clicar aqui onde tem vermelho, inscrever-se, abaixo do meu nome. Geraldinho Correia, tem inscrever-se. Você clica no inscrever-se, clica no sino e clica na mensagem de todas. Só isso. Vamos juntos para a mensagem de hoje? Mas o que você tem escutado mesmo? O tema de hoje é cuidado com o que você escuta. Eu dizia para vocês que o ouvir tem muito mais poder e muito, e eu vou te mostrar agora e você vai entender isso, muito mais poder do que você imagina. Por isso, muito cuidado com o que você escuta. Se você for falar, eu dizia para vocês que o ouvir pode ser o teu guia, veja, nos morcegos o grau de precisão é tão elevado que certas espécies conseguem detectar a presença de um fio de apenas 0,5 milímetros de espessura em pleno voo rasante. O ouvir dos morcegos é tão aguçado que eles conseguem, em um voo rasante, detectar um fio de 0,5 milímetros. Tudo bem, nós não somos morcegos, mas se você for ver até nos golfinhos, é assim. Eles conseguem identificar peixes pequenos a distância de 200 metros. Já pensou? Tudo isso pelo ouvir. Bem, isso são os animais. E para nós, o que é que tem a ver? Palavra de Deus, Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. Palavra do Senhor, graças a Deus. A fé vem pelo ouvir. Olha como é forte isso. Começa que dentro da palavra de Deus mostra a importância, já, daquilo que nós escutamos. A fé vem pelo ouvir. E eu te digo, a falta de fé também. A fraqueza também. O medo também. E tantas outras coisas vêm por aquilo. O fracasso também. A falta de atitude também. Ora, quem muitas vezes nós nos cercamos? Nós muitas vezes nos cercamos de pessoas que são pessimistas. E que só falam para nós de coisas que não vão dar certo, que não vão acontecer. Começam as conversas. Quem aqui? Seja bem sincero. Quem aqui? No seu ciclo de amizades. As pessoas só conversam lamentando sobre a vida, sobre o governo, sobre o tempo, sobre a família, sobre o esposo, sobre a esposa. Aí sentam para conversar. Ah, mas meu esposo isso, meu esposo aquilo. Ah, é o clima que está muito quente, quente demais, ou está frio demais. Ah, não sei o que. Ou seja, muitas vezes, quando a gente senta, as pessoas que estão ao nosso redor. E eu queria que você fosse sincero e colocasse nos comentários. Coloque nos comentários. Se as pessoas do seu ciclo de convivência, a sua roda de relacionamentos, tem pessoas desse jeito. Que sentam só para reclamar e lamentar do tempo, do clima, do marido, do filho, da filha, do esposo, do namorado, da namorada. Sabe da situação financeira, das questões. É só para reclamar das coisas. Lamentar. E eu estou falando isso porque, se no seu ouvido só entra isso, o que você vai crer? A fé vem pelo ouvir. Se você só escuta em coisas negativas, o que você vai crer? Você vai crer em tudo que é negativo? Se a fé vem pelo ouvir, se você só escuta, eu vou te dizer. Muitas pessoas me pedem, por exemplo, eu falo para vocês. Muitos homens mandam mensagem para mim pedindo a libertação de pornografia. Porque estão aprisionados na pornografia. E muitos pedem, o que eu faço para abandonar? Para deixar? Já é uma coisa que está aqui demais. Como é que eu faço? E etc. Para equilibrar a minha vida afetiva com a minha esposa. Muitos homens casados. E aí eu digo para eles exatamente isso. O que é que você tem escutado? O que é que você tem escutado? Isso aqui faz a diferença gigantesca na sua vida. Ora, só escuta a roda que ele senta. A roda de relacionamento. Só escuta pornografia. Só escuta traição. Só escuta histórias de aventuras e etc. E muitas delas de mentiras também, claro. Só escuta isso. Ou seja, o seu ouvido vai escutando e você vai crendo. O que é que você crê? É aquilo que você mais escuta. Então se você só escuta isso, imagine, aquilo se materializa na sua vida e começa a se tornar sua rotina. Por isso, eu vou te falar hoje os três passos para que a sua audição, três passos para que o seu ouvir seja o seu guia. Sim, para que você possa guiar pelo seu ouvir. Primeira coisa que você vai fazer, primeira, aprenda a sensibilizar o seu ouvido. Tenha ouvidos sensíveis. E o que é sensibilizar o ouvido? Simplesmente escute bem. O que é sensibilizar o ouvido? É estar atento àquilo que você escuta. Estar muito atento àquilo que você escuta para que você possa absorver, se tornar sensível. Que você absorva aquilo que você escuta. Você vai entender já já os outros passos completos, porque se você diz assim, mas se eu só escuto coisa ruim. Exatamente, os outros passos vão te ajudar nisso. Por isso, você precisa escutar coisas boas. Eu até vou te dizer, invista seu tempo para escutar aquilo que vai te edificar. Invista seu tempo, pois, não sei se você sabe, mas aquilo que entra no seu ouvido, ele vai para onde? Você sabe para onde é que vai? Vai para o seu coração. Tudo aquilo que entrou no seu ouvido vai direto para o seu coração. Por isso que a palavra de Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvido. Entrou no ouvido, vem para o coração. E qual o lugar principal nosso que deve estar guardado acima de tudo? É do nosso coração. Que saem as coisas boas, as más. Boas e más intenções saem do nosso coração. Aquilo que tem que estar blindado em nós. Aquilo que tem que estar guardado em nós é o nosso coração. Se o nosso coração precisa estar guardado, preste bem atenção. É, você precisa cuidar com o que você escuta. Investir tempo para escutar. Por isso que esse primeiro passo diz, o que é sensibilizar o ouvir? É exatamente investir tempo para que você escute coisas que edificam e sejam sensíveis para que você absorva. coisas que vão te edificar, que vão te direcionar. E eu digo mais, em todas as áreas da sua vida. Por que aqui eu trabalho sete áreas com vocês? Eu não falo só de espiritualidade. É espiritual, familiar, profissional, financeiro, emocional, afetivo, sexual, físico. Ou seja, são as sete áreas da nossa vida. E a gente precisa o que? Para edificar? Para ouvir coisas que edificam nessas sete áreas. Como é que você quer? Vamos para o campo financeiro. Como é que você quer prosperar financeiramente? Como é que você quer crescer financeiramente? Se você só tem escutado gente que ninguém vai sair do canto, que as coisas estão cada vez... Ou seja, nada que edifica, nada que faz você sair desse lugar, nada que faz você crescer. Então você precisa sensibilizar para que você possa... E o segundo passo, ele complementa já. Filtre o que você escuta. Se o primeiro passo é sensibilizar, o segundo passo é filtrar. Comece a filtrar. Olha, não escuto mais isso. E quando eu falo, eu vou dizer conversas, partilhas, palavras, filmes, músicas. Entendeu? Isso aqui é muito forte. Tem muita gente que perde tempo escutando música pornográfica. Música tola. E aí a gente acha, não, mas não é tola, é engraçado. Você vai se tornando, sabe... Vai tornando a gente tolo. Algumas músicas tolas, sem conteúdo, sem qualidade musical. Elas existem exatamente para quê? Para tornar a gente assim, como essas pessoas bobas, tolas, que se satisfazem com qualquer coisa. Já percebeu como o nosso ouvido de hoje é mal educado? A gente escuta qualquer porcaria que passa e aí... E fica, não, é porque está fazendo sucesso. Ao invés de sermos seletivos e filtrarmos aqui... Não, eu não quero escutar. Aqui na minha casa eu não escuto isso. Eu não escuto isso. Você não é obrigado. Então comece a filtrar aquilo que você escuta. Aquilo que entra nos seus ouvidos. Ah, mas essa conversa, eu tenho que aguentar essa conversa. Não, você não tem que aguentar essa conversa. Você é livre para dizer, com licença, eu preciso sair agora. Entendeu? Ah, mas eu entrei lá naquela conversa e eu tive que ficar lá. Não, você não tem que ficar lá. Uma das coisas que eu aprendi é isso. Antigamente eu entrava nessa bobagem e dizia... Ah, eu fiquei naquela situação e eu tive que ficar. Ah, não, você não é obrigado a ficar nessa conversa. Do mesmo jeito que você entrou, você pode dizer... Com licença, eu preciso sair agora. Seja educado. Saia. Se retire. Não fique nesse ambiente pornográfico. Nesse ambiente de lamentação. Nesse ambiente pessimista. Nesse ambiente que se coloca para baixo. E aí eu já te falo. O terceiro ponto. O primeiro é... Aprenda a sensibilizar o seu ouvido. O segundo é... Filtre o que você escuta. E o terceiro é... Mude a sua rota de relacionamento. Mude a sua rota de relacionamento. Como assim? É para você mudar a roda? Sim. Se você... Se a sua rota de relacionamento... Só conversa pornografia. Saia dela. Se a sua rota de relacionamento... Só conversa fofoca. Falando da vida dos outros. Saia dessa roda. Se essa fofoca... É só pessimismo... Lamentação... Humoração... Reclamação da família... Do marido... Reclamação de tudo... Olha... Saia dessa roda. E comece a... Criar uma roda... De pessoas que tem unidade e propósito. Pessoas que falam sobre... Progresso... Crescimento... Fidelidade... Santidade... Bondade... Pureza... Pessoas que estão falando... Olha... Comece a... Ah... Onde é que eu vou encontrar essa roda? Você vai fazendo... Você vai encontrar uma pessoa... Depois outra... E depois você vai criando as rodas certas de relacionamento... Que são pessoas que falam sobre futuro... Sobre progresso... Sobre prosperidade... Sobre crescimento... Sobre casamento feliz... Sabe? Sobre partilhar como é bom ter um casamento próspero... Ora... Se você só escuta gente... Que o casamento não presta... Que o marido não presta... Você já percebeu o que está se tornando? Tem uma frase que diz assim... Você é a média das cinco pessoas com que você mais convive... Esse ditado não é meu... Tem aí... E algum livro... Você é a média das cinco pessoas com que você mais convive... E o pior é que é verdade... Você acaba se tornando isso... Por quê? Porque aquilo que vai entrando... A fé... Vem... Pelo... Ouvir... Romanos 10, 17... Por isso o tema dessa palavra é... Cuidado... Com o que você escuta... Comece a investir seu tempo... Para escutar... Coisas que vão te edificar... Sabe... Porque... Quando você começar... A fazer isso... Vai gerar uma transformação... Tão grande... Tão forte... E tão profunda na sua vida... Escute isso... Vai gerar uma transformação... Tão grande... Tão forte... Tão profunda na sua vida... Que nunca mais... Nunca mais... Você vai querer voltar... Você vai se permitir... Escutar... Aquilo que você escutava antes... Você vai começar a ser seletivo... Você vai começar a filtrar... Seus ouvidos vão ficar sensíveis... Quando você vai escutar coisas... Que não convém para você... E você... Pula fora... Não quero... Estou fora dessa... Né... Estou fora... E... Eu quero fazer uma oração com você... Primeiro... Para que Deus purifique... Os seus ouvidos... E segundo... Para que o teu coração... Possa estar guardado em Deus... Para que o Senhor possa te guiar... Pela voz dEle... Utilize a última coisa... Antes de fazer a oração... Ouvidos purificados... Escutam melhor... A voz de Deus... Ouvidos corrompidos... Eles escutam com muito ruído... A voz de Deus... Quer escutar Deus melhor? Quer escutar Deus melhor? Purifique... Os seus ouvidos... Vamos rezar agora? Mas antes eu te peço... Deixa um like nesse vídeo... Você que não está inscrito no canal... Clica aqui onde tem vermelho... Inscrever-se... Abaixa o meu nome... Fica aí inscrito... Clica no sino... E clique também na mensagem... Todas... Faz isso agora... Rapidinho... E vamos juntos... Cesar... Pelo sinal da Santa Cruz... Que vai nos Deus... Nosso Senhor... E os nossos inimigos... Em nome do Pai... Do Filho... E do Espírito Santo... Amém... Senhor nosso Deus... Pai Todo-Poderoso... Eu quero te pedir agora... Por este teu filho... Por esta tua filha... Se você puder... Coloque as mãos sobre os seus ouvidos agora... Eu quero te pedir Senhor... Uma benção... De purificação... Purifica esses ouvidos agora... Senhor... Coloque as mãos assim sobre os seus ouvidos... Purifica agora esses ouvidos Senhor... Que ouviram tantas coisas... Tortas... Tolas... Fora de propósito... Coisas que vieram... Trazer sujeira ao seu coração... Que vieram trazer barulho para escutar a tua voz... Coisas que trouxeram crenças negativas... Crenças pessimistas... Crenças de fracasso... Eu quero te pedir agora Senhor... Purifica... Ok... Para que esse ouvido... Possa guiar... Para o triunfo... E não para o fracasso... Eu quero te pedir agora Senhor... Vem colocar sobre este coração... Clareza de propósito... Reta intenção... Peça isso agora... Escreva até nos comentários... Diga assim... Dai-me clareza Senhor... Eu queria pedir que você clamasse isso... Dai-me clareza Senhor... Eu te peço... Clareia Senhor... Proposte a visão... Desse teu filho... Desse tua filha... Para que ele possa crescer... Para que ele possa avançar... E alcançar o triunfo... E nós te apresentamos... E pedimos essa bênção poderosíssima... Pela intercessão de São Miguel Arcanjo... Príncipe da milícia celeste... Que nos abençoe poderosamente... Em nome do Pai... E do Filho... E do Espírito Santo... Amém... Compartilhe agora este vídeo... E envie para 50 pessoas... Compartilhe agora... Você vai enviar para 50 pessoas... Lá no WhatsApp... No Instagram... Eu tenho certeza... Que essa palavra de hoje... Vai edificar muitas vidas... Assim como edificou a sua... Tem muita gente precisando... Receber essa palavra... Então compartilhe agora... E envie aí para 50 pessoas... Meio-dia... Eu estarei aqui de volta... Para rezarmos juntos... O poderosíssimo texto... São Miguel Arcanjo... Contra os mares... Vem rezar comigo... Vem estar comigo... Nesse momento tão forte... Meio-dia... 20 horas... Deus te abençoe... Te guarde nesse dia... Força... E coragem... Tchau... 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 Tchau...